Música Foi realizada no município de Lagarto o segundo campeonato de futebol digital onde na oportunidade atraiu jogadores, iniciantes, amadores e profissionais de várias partes do estado A gratificação é enorme vir de longe, porque é uma coisa que eu faço, é um hobby legal, não só eu, mas para todos aqui que estão participando Para os organizadores da competição, este ano o número de participantes foi bem acima do esperado deixando a disputa ainda mais competitiva, já que vieram jogadores de todas as partes do estado de Sergipe Este ano foram 35 acima do nosso esperado, a gente esperava 20 pessoas no máximo E graças a Deus, um evento que está crescendo é o segundo, a gente espera que no terceiro em diante cresça cada vez mais e não só na premiação, a gente pretende crescer cada vez mais como só o campeonato consolidar como todo ano, no mês de janeiro, ser um evento a mais em Lagarto A competição está crescendo a cada ano, a cada edição, acho que isso é fruto do nosso suor, do nosso trabalho A gente está muito gratificado com todo esse retorno E nas próximas edições a gente prepara uma competição ainda melhor Claro, a gente está aprendendo pouco a pouco, mas vai ser cada vez melhor, eu tenho certeza disso Depois de 163 jogos e mais de 10 horas de competição, o lagartense Marcel consagrou-se campeão do segundo campeonato de futebol digital Foi complicado, né, que os participantes são todos, jogam muitos Mas aí, com a confiança um pouquinho, foi dando tudo certo Foi passando de fase em fase, até que tudo certo, campeão No final, a descontração tomou conta dos ganhadores, que subiu ao pódio para receber as premiações E aí E aí E aí